Oi pessoal, bom dia! Hoje no Educadora Meio Dia há muitos assuntos envolvendo a política da cidade. Bom, o mais polêmico é a questão da gratuidade para os deficientes, que ainda, enfim, continua sem solução e agora esta decisão da justiça que envolve os estudantes, né, Tyler? A partir de segunda-feira, então, acabou aí, pelo menos, o desconto a mais, né, que hoje é de cerca de 63% na passagem, pela ordem da justiça, o estudante voltaria a pagar somente metade. Exato, Nani. Bom dia, bom dia a todos. Isso na prática vai dobrar o valor da passagem para o estudante que hoje paga essa tarifa diferenciada de R$ 1,00, então, com essa decisão judicial, a partir da próxima segunda-feira, o estudante deve passar a pagar R$ 2,00, que é a metade da tarifa que hoje custa R$ 4,00 em Limeira. A gente traz mais detalhes sobre essa decisão hoje no programa. É, a gente vai falar também da sessão da Câmara de ontem, que foi muito tumultuada, viu, Tyler? O projeto do plano diretor, que tanto a Prefeitura tenta emplacar aí nos últimos dias, não foi votado. O projeto, né, de urgência especial, que também faz a reestruturação de cargos na Prefeitura, também não chegou nem sequer a ser analisado, ou seja, quinta-feira tem sessão extraordinária, a gente precisa ver o que vai acontecer, mas está pegando fogo na Câmara, viu? Pois é, e será que na quinta-feira vai ter bate-boca de novo entre vereadores? Ontem parece que houve bate-boca entre o Jorge de Freitas, que é o líder do prefeito na Câmara, a vereadora Constância teria entrado numa discussão com ele justamente sobre essa questão do transporte coletivo, dos deficientes que vão perder a gratuidade a partir de outubro. Então, será que na quinta-feira o clima vai esquentar, né? É, inclusive, o Jorge até desafiou a vereadora Constância, dizendo, eu quero que a senhora me apresente até o final da sessão o nome de uma pessoa que está sem a gratuidade até agora, enfim, troca de farpas por todo lado. E a gente vai falar também, claro, do novo programa que vai estrear aqui na Rádio Educadora, comigo, com a Renata Reis e com o Luiz Biagione. Hoje eles estarão no estúdio para falar das novidades da Rádio Educadora. Daqui a pouquinho, né, Tayla? Exato, mês de 30 em todas as plataformas. Até lá!